Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehoc Estamos aqui hoje galera com mais um episódio do Mundial de Clubes com o Flamengo Série nova aqui do canal, onde nós disputamos aí um campeonato em formato de Copa do Mundo Com os melhores times aí do jogo, sempre jogando aí com times brasileiros galera E o Flamengo aí foi o segundo time escolhido pela galera aí, o primeiro foi a Chapecoense Nós já perdemos com a Chape, levamos uma manjubada e agora galera continuando a saga do Flamengo aí Ontem eu postei no canal aí as oitavas de final enfrentando o Atlético Mineiro E coloquei também o jogo de ida enfrentando o Chelsea, o Chelsea aqui nas quartas de final Jogo de ida foi 1x1 galera e vamos que vamos, pra você que tá curtindo aí Tira a mão do pingolim meu filho, se inscreva aqui no Futehoc e meta um like aí E vamos que vamos velho, tá aqui nível estrela 10 minutos galera Vamos relembrar um pouco aqui também os outros confrontos aqui das eliminatórias né Tá Flamengo e Chelsea de um lado e Roma e Barcelona embaixo ali Na outra chave tem Real Madrid e Juventus e Paris Saint Germain e Milan São esses aí os oito times das quartas de final do nosso campeonato mundial E vamos lá galera, time do Flamengo tá invicto ainda no mundial Mas tem um palio duríssimo agora pela frente aí Vamos precisar de um milagre aqui pra passar do time do Chelsea O Gabriel aqui ficou com a mão no pingolim na madrugada, já está todo vermelho ali Vai ter que entrar, deixa eu dar uma olhada aqui, Rodinei Acho que eu vou colocar Rodinei hein Rodinei de meia lateral direito Esse aqui é a formação titular aqui do Flamengo né Diego Alves, Hever, Donati, Parai, René O William Arão, Marcio Araújo, Diego e o Gabriel E o Orlando Berrio e o Paulo Guerreiro É o ataque aqui, nosso grande time do Flamengo Que no Fute Rock não tem essa de clubismo não velho Vamos pra treta com todos os times Lembrando a galera também que não tô conseguindo fazer live essa semana Porque tô com problema na internet pessoal Minha internet ela tá muito, ela fica funcionando de 10 em 10 minutos Fica caindo toda hora Eu já chamei os malditos pra arrumarem aqui Mas eles estão assistindo, Emmanuel e por enquanto não apareceram em casa ainda galera Então, enquanto isso não chega, o canal não pode parar né galera Então eu tô metendo por vídeo aqui a série do Mundial Pra quem perdeu aí os outros episódios Tem no canal a fase de grupos aí feita ao vivo né Por transmissão ao vivo E ontem aí as quartas de final As oitavas de final E o primeiro jogo das quartas galera Vamos lá Jogo duríssimo aqui Flamengo e Chelsea O time do Mengão tem história pra contar O Chelsea é campeão em inglês E vamos que vamos galera Vamos lá Tá aí as duas escalações Jogo agora no Stamford Bridge Jogo de lá no Maracanã 1x1 Tá ali o Flamengo Preparado pro maior desafio até agora do campeonato Flamengo que já pegou também a Juventus na fase de grupo E ganhou as duas da Juventus Pra quem não assistiu aí Veja aí Foi no primeiro episódio aqui do Mundial E vamos lá Vai sair jogando aqui o Chelsea Tocar a bola ali lá vem pra cima a Chelsea Seja o que Deus quiser velho Vamos que vamos Aqui no foot rock tudo pode acontecer É treta absoluta Vamos lá Vem chegando aí PES 2018 também Com muitas novidades no canal Já rouba a bola aqui o Flamengo Guerreiro Abre bem aqui com o Rodinei Vem pra cima o Flamengo Rodinei Marcação individual ali Do Davi Luiz E ele desarmou bem ali E vamos lá Marcio Araújo Abre aqui pelo lado direito Vai tocando ali com o Rodinei Já é falta em cima do Guerreiro O que estão batendo no Guerreiro Nesse Mundial aqui Não está escrito Não está escrito no gibi Primeira vez que ele pega na bola Já leva ali uma lambada ao Guerreiro E vamos lá Diego já guardou gol de falta Em cima da Juventus no Mundial Vai bater a falta aqui o Diego Bateu o Diego Bateu ali Puta vida O Davi Luiz pulou na bola Coisas que só acontecem no PES Vamos lá Vem pra cima aqui o Chelsea Jogo de ida O Flamengo fez gol fora de casa Lá vem o Chelsea chegando Tira da linha a bola Pra quem assistiu o jogo de ida O gol do Chelsea Foi uma falha da zaga do Flamengo A zaga Meio que se confundiu ali Vamos lá René Uma lenda viva Esse cara na lateral esquerda Joga muito esse cara Na vida real eu não sei Mas Aqui no jogo ele joga muito Tentou a jogada ali O Berril tentou de cabeça Diego Toca a bola aqui o Diego Tem experiência o Diego Jogou muito tempo Na Europa Diego Já tentou passar aqui com o Guerreiro É falta no Diego E o Chelsea vai batendo Sem dó aqui no Futebol Vamos que vamos O Juizão vai dando ali A famosa comida de rabo Você é baixinho Mas eu não perdoo não Vamos lá O Juizão já está ali Já notou na pranchetinha O nome do Kantê Meteu o carrinho ali no Diego E vamos que vamos Segunda tentativa Tentou a jogada aqui Vem pra cima o Flamengo Vai tentando chegar As quartas de final Do Mundial de Clubes Quartas não né A semifinal Olha o Flamengo Tocou aqui com o Guerreiro Pra fora E o chute ali do peruano Passa do lado direito ali do curto A Já vai chegando com o perigo aqui o Flamengo O grande problema do Flamengo É o segundo tempo né O time depois dos 70 minutos do segundo tempo Seja o que Deus quiser né Vamos lá O time cansa muito Saiu jogando errado Olha o Marcio Araújo Vai fazendo um lance de churrasco Olha o Marcio Araújo A bola fica aqui com o Diego Alves Donati Toca a bola com o Willian Arão Diego Marcio Araújo Olha o Flamengo chegando aí Guerreiro Tentou o passe aqui Deu certo a jogada do Guerreiro Berril Olha o toque ali do Diego Porra mano Esse Davi Luiz tá bombado hein cara Olha o lançamento ali pro René E a zaga afasta O Flamengo joga de igual pra igual aqui com o Chelsea Vamos lá Diego Bateu esse canteio Tentou a cabeça do Willian Arão Eu acho que é mais um canteio Vamos lá Tá levando perigo ali pro Chelsea Diego Bateu o canteio aqui Diego Bola volta ali com ele Ei lasqueira hein velho Que que aconteceu Ele cruzou a bola no mamilo do cara do Flamengo ali Vamos lá Bola fica ali com o René Toca a bola aqui atrás do Flamengo Vem tocando o René Flamengo jogando um belíssimo de um futebol aqui no Mundial Só que agora errou o passe né Não pode elogiar velho Vamos lá Vem pra cima na jogada Rodinei Se doa aqui pelo time O Rodinei Ele rouba a bola e errou o passe É um animal de teto esse cara Vamos que vamos Fica com ela aqui o Guerreiro Vamos que vamos Puxar o contra-ataque aqui o Flamengo Marcio Araújo Marcio Araújo Errou o passe Está difícil hein velho Passar dessa zaga do Chelsea Aqui está brabo Olha a jogada ali no mano a mano com o Hazard Sai jogando sério ali o Hever Toca a bola por aqui Lá vem Chelsea Lançamento longo Toca de cabeça ali A bola fica ali com Diego Alves Vai filho Demora 5 horas para se levantar ali O Diego Alves René Vem tocando bola aqui o Flamengo Berril Até agora um dos melhores jogadores do time na competição ali O Berril Está dando muito trabalho para todo mundo que enfrentou até agora William Arão Vem no passe aqui atrás Tenta jogado Olha o Flamengo Bola fica ali com o Chelsea Olha o Berril Tentando roubar a bola aqui O time do Chelsea é cascudo também Vamos lá Rouba a bola aqui o Flamengo Sai tocando ali com o Marcio Araújo Rodinei Vem para cima Subiu o Pará Vem para cima Olha o Pará Vamos que vamos Olha o Pará no cruzamento Berril Olha o nome dele 1x0 O Flamengo Abriu o placar aqui no futebol Quartas de final O Coro vai comendo Por aqui Vamos lá Olha o Flamengo O gigante Flamengo vai dando trabalho para os europeus no mundial Vamos que vamos Série nova aqui no mundial Há séculos os inscritos pediam uma série assim Maldito Queremos um jogo com brasileiros enfrentando europeus E olha a cabeçada ali Passou pelo Courtois 1x0 para o Flamengo Tem um golzinho ainda Olha lá o Flamengo agora Pode até jogar mas com calma né O Chelsea se mesmo se fizer um gol O jogo fica empatado Toca a bola por aqui Vamos lá lá Vem o Chelsea Ai meu Deus Olha o Chelsea chegando Tirado de cabeça Bateu para cima ali 1x0 o Flamengo Faz um primeiro tempo heróico por aqui Você que está curtindo aí Se inscreva no Foot Rock Transmissões ao vivo toda segunda Terça e sexta Às nove da noite Jogada ali O Berril meteu a cabeça Vamos lá Segundo tempo Flamengo e Chelsea Quartas e final aqui do mundial Toca a bola ali o Ilharão Vem para cima Vem para cima o René Vamos lá René Cruzamento do René Guerreiro Ai 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 Que chute merda do Guerreiro Vamos que vamos Pela madrugada hein velho Um chute merda ali do Guerreiro Lá vem o Chelsea Márcio Araújo na marcação Ele persegue ali o Hazard e rouba a bola dele Pará Vem para cima aqui o Flamengo Passou o Pará pela zaga do Chelsea Lá vem Pará É meu amigo Mas ali Zagueirão chegou Chegando ali para fazer o desarme 53 minutos Flamengo não pode bobear aqui atrás Olha a jogada aqui Comércio Araújo Tira a bola dali Bateu o goleiro Não velho Empata o jogo Chelsea Oh meu Deus Esse goleiro me expalma a bola Dentro da área Cara É um foda né velho Puta que pariu É o fim da picada Isso né Olha Que mentira também meu Deu combate Olha onde ele expalma a bola Ah Dá licença né meu filho Pelo amor de Deus Pede para cagar e vaza né velho Porra cara Puta chute merda mano O cara me expalma dentro da área A bola Puta que pariu Tem que suar a bunda mesmo Para ganhar um jogo Vamos lá Vem para cima o Flamengo A jogada aqui com René Vem para cima ali o René O cruzamento do René Fica com ela ali o Courtois 1x1 O time do Chelsea Foi buscar o empate Assim como o Flamengo Buscou o empate no jogo de ida Lá vem o Chelsea Vamos que vamos Rouba a bola aqui atrás O Guilharão Março Araújo Tocou a bola por aqui Paulo Guerreiro Vem no passe Vamos lá Olha o Flamengo Chegando ali com o Pará Vem de novo o Pará Cruzamento do Pará Tentou ali Vai abusando dos cruzamentos Aqui o Flamengo Vamos lá velho Vamos lá Capricha aí meu filho Cruzamento do Diego Diego Guerreiro Golaço velho Nossa porra Que foot rock Que cacete Vamos lá Paulo Guerreiro Faz o arco de bicicleta Um gol incrível Cara Vamos Que bom velho Meu Deus Olha o que o Guerreiro Me faz velho Que isso filho Olha O cruzamento do Diego Um jogo incrível Aqui contra o Chelsea Puta vida Mas pegou lindo na bola Hein cara Nossa Meu amigo Foi um dos gols Mais bonitos Que eu já fiz Nesse pés aqui Vamos que vamos 62 minutos de jogo Flamengo faz 2x1 Pega fogo A partida por aqui Vamos que vamos O Mengão é firme e forte Aqui no Mundial Vamos lá O Mengão fez a promessa Velho Pra ganhar dele no Mundial Vai ter que soar muito rabo Aqui os times europeus Vem pra cima de novo No ataque Olha o Flamengo chegando Tira o goleiro Não é possível Toca atrás ali o Guerreiro Vamos lá Marcio Araújo O time do Chelsea Entra em desespero crônico Aqui Olha o cruzamento 3x1 Olha o Flamengo Aí velho Orlando Berril Fazendo seu segundo gol No jogo Pra galera Que está pirando Cabeção aqui no footwork Meu Deus do céu Velho Lindo gol Ali do Flamengo De novo Que isso hein cara Olha a jogada ali O cruzamento Uma chifrada Na bola ali do Berril 3x1 Flamengo Surpreende o Chelsea Pra quem mandou comentários Aí no vídeo passado Não vai ganhar nunca Do Chelsea Tá aí filho Aqui é footwork Coisas incríveis Coisas incríveis Acontecem aqui Vamos lá Vem pra cima Olha o Chelsea Tenta o passe aqui atrás Olha o Chelsea Vamos que vamos Marcio Araújo Fica com a bola aqui o Rodinei Toca a bola aqui com o Diego Diego Olha o passe com o Berril Ficou com ela aqui o Berril Vem pra cima Berril Tem novo ele Destrói o Chelsea O Flamengo Impressionante Cara Que isso hein velho Minha nossa senhora Rapaz O Berril Vai fazendo chover Aqui no Stamford Bridge Olha o passe ali A zaga do Chelsea Zaga do Chelsea Deu um monte de churrasco Ali hein velho Olha Ele rouba a bola E mete 4x1 Em cima do Chelsea Incrível o Flamengo Vai chegando a semifinal Do Mundial de Clubes É Que série épica Aqui no footwork Vamos lá Pra quem tá acompanhando Aqui vamos que vamos Talvez na quinta-feira Já tenhamos live Viu galera Eu acho que os caras Vão vir agora Na quarta-feira Pra arrumar essa bodega Aqui Vem pra cima o Guerreiro Olha o Guerreiro No passe Bateu Defendeu o Courtois Faz a defesa ali O goleiro da Bélgica Vamos que vamos Eu achei uma tática Aqui com o Flamengo Que tá show de bola Cruzamento ali Do Diego René Esquora de cabeça ali O René William Arão Que chute é esse Meu filho O cara dá um chute Um chute de churrasco Ali Aquele fim de churrasco Que está todo mundo Bêbado já Vamos lá Ih Rouba a bola aqui O Chelsea 79 minutos Lá vem Chelsea William Cruzamento ali Do William William Tira a bola dali Lá vem o Flamengo Berril Berril Na nossa tentativa Em pé dos atacantes Viu Diego Alves Está devendo Aqui no Mundial Para quem assistiu A fase de grupos Diego Alves Tomou um gol Do meio da rua Eu acho Contra Contra o Galatasaray Não sei contra quem Que foi Só sei que foi um gol Ridículo Vamos lá Tocou a bola aqui O Guerreiro Marcio Araújo Vem para cima O Flamengo Cruzamento Olha o Berril De novo Surpreendente A atuação O Berril Começou na reserva Aqui no Mundial A dupla de ataque Era Damião E Guerreiro Mas o Leandro Damião Com seu futebol Estático Aquele futebol Aquele futebol Alacone Não durou muito Aqui nos padrões Do Flamengo E o Berril Entrou jogando muito Vai acabar o jogo E o Chelsea Fica para a história Aqui no Mundial Comemoram ali Os jogadores Do Flamengo No jogo histórico Aqui Que belo jogo Vamos ver Quem que o Flamengo Pega na semifinal Vai pegar Roma Ou Barcelona Espetacular Ali Vamos ver se da gente Consegue ver De novo Aquele gol Do Guerreiro Cara Aquele gol Foi incrível Meu Deus do céu É um gol Que não se vê Todo dia Deixa eu ver Aqui Deixa eu passando É esse aí Olha só O escanteio Do Diego O Guerreiro Me pega De esquerda Velho Pegou no ar Olha a câmera Dentro do gol Espetacular Esse gol Do Guerreiro Virei Fã Do Guerreiro Gosta De meter gol No Chelsea Os Coringão Que estão assistindo Vão saber Do que eu estou Falando E vamos ver Agora Quem que a gente Pega aqui Na semifinal Do Mundial De Clube Melhor em campo Foi o Berril Nota 8 Para ele Vamos ver O que a gente Faz aqui Né galera Olha só Vai dar Barcelona E Flamengo Na semifinal E do outro lado Vai dar Real Madrid E Milan O Milan Ganhou nos pênaltis Do Paris Saint Germain Tá aí galera Eu não sei Se sai hoje Já Uma partida Da semifinal Contra o Barça Ou se sai Amanhã No canal Ou se eu faço Ao vivo Eu não sei O que eu vou fazer Galera Mas Espero que vocês Tenham curtido Mais um jogaço Aqui no Fute Rock E o Flamengo Chegando Na semifinal Do Mundial De Clubs Galera Tá aqui Nível estrela 10 minutos E valeu galera Muito obrigado Para quem assistiu E vida longa O Fute Rock Valeu galera Fui